Passeio de quinta, hoje o destino, Dracena, Ouro Verde, de Andara, uma seriema ali, duas, duas seriemas. Uma ali, perto do Pé de Árvore, e outra aqui, estão quieta hoje, não estão falando nada, Dracena, eu acho que aquele prédio lá é Dracena, o prédio mais alto. Em volta, só pasto, cana, seguir reto essa estrada aqui, saem em panorama, essa que a gente está indo aqui é Ouro Verde. O bike está ruim, ainda, escapando ali, a catraca pulando, trocou tudo já, mas não está legal. Mas vamos seguindo. Aí, pessoal, olha aqui, sítio bacana aqui, perto de Ouro Verde, uma lagoa, ali tem bastante peixe. Parece um pesqueiro, né? É, tem mais ali, a gente está acima. Tem um motorhome lá, legal, hein? É, uma ponte, o motorhome ali. Os cabritos. Estádio de Ouro Verde. E aí, olha aqui, a gente está acima. Vamos lá. Até agora deu 40km, vai dar uns 30km para voltar, acho que vai dar uns 70km no total. Mais de 70km. Mais de 70km. Um violino ali. Para a bike aqui. A gente pegou uma água ali no posto. Bike. Dois! 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 Vamos lá. O tempo está nublado hoje, está bom para andar, não está muito quente, está marcando chuva, uma casa de João de Barro ali, a portinha está para o outro lado, o ouro verde. É legal. 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 É legal.